Boas pessoal, estou aqui com mais um vídeo de tricks mas não no Madness e na China Arena Hoje trago-vos um colega meu, chama-se Miguel, Miguel diz olá Olá Quem já viu o vídeo de um colega meu, já deve conhecer esta voz, não é? Então, para nós fazer aqui alguns tricks Ele estava a correr melhor do que a mim Opa, agora correu bem Mais ou menos E nós vamos mostrar-vos alguns E... E pronto, vamos mostrar-vos, é só isso Espero que gostem E fazer agora um critico, é claro demais Aí, fiz mesmo É pá, alguns perguntam-se porquê que eu uso a Smokey Eu uso a Smokey porque tipo... Eu gosto de fazer tricks com ele Mas com o Hornet gosto mais de usar a Raid Por isso é que eu vou meter também a Raid M1 para depois meter M2 E tanto, porque também gosto de usar e também para fazer tricks Mas tem que vai confundar-nos Ó, vou lá, espalho, consegui Uuuh... Não gosto muito falar, mãe, que eu comecei a usar Não gosto muito falar Porquê? Falaste boa na vida da Renata Porquê? Falaste boa na vida da Renata Porquê não comentar isso É... Não me parece Será que sou o único que consegue montar em pé? Ok Já vai Eeeeeeep Pfff Bolas Sério? Eu não toquei Não, mas não tem dois tiros Mas não te matei E eu te vou descer no ranking Para subir, pronto, que é pra... Tu percebe? Pfff 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 Pff Pfff 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 Podeixer que sequ립 a láp dez Pfff Pfff Pffff Pff Pff Ainda não comecei de sair Se me vai correr bem Era bom correr-se bem Era bom ser Bola cromão Para caírem em cristais Ah é para caírem em cristais Para caírem em caixas Tá bom Ah pessoal criamos uma pista nova Para caírem em caixas Mas é que na outra também tinha Não não tinha só tinha cristais Ah as caixas já As caixas não tinha a fazer mais cristais Pá eu vou gostar só uma de nítio Eu tenho duas Obrigado Foi quase Uh lindo Eu não consegui Eu estou a tentar fazer flip para trás Tens que me dar um tiro Aonde Agora não Vá dá lá o tiro Estou cá em baixo Vocês não conseguirem inclinar a dois Antes que eu apanhe aqui Força-me Mais outro Outro Crítico Pessoal vamos lá Ainda não apanhes essa merda Ainda não apanhes essa merda Pera 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 Assim não me consegues atingir Ai é caindo Aqui se tens inclinação se calhar consegues atingir Ok Vens para aqui e quando eu estiver ali Dás-me ali assim um tiro Podes é fazer selfie O que é perigoso Portanto Vamos tentar tá Eu vou buscar Vou pôr nítio agora Espera Como é que não me deixes crítico Fonix Pronto Mas já entendeste É quase isso Ainda tenho a miniceta por subir E verde Disparas-me quando eu disser ok Espera ai Quando eu disser estou pronto tu podes ir Força dispara Bolas Não disparaste Eu disse quando estivesse pronto Oh shit man E agora não fiz selfie Ficem selfie Eu também Sabes que é que me aconteceu Espera ai Espera ai vai para ali vai para ali Pessoal vejo-me nesta parte Não não já faz mal já faz mal já faz mal Ah eu sei Ah eu sei Oh ainda consegui entrar em pé Tipo Ok Mas é que Ajusta-te Sai Não assim Falhei Ah reparei assim Não mas tipo Não é dificil Tu ajustas-te assim Estava lá quase Tu pumba Vou te mostrar uma coisa Para você ver Vê se consigo ficar ali Diz Diz Mas as negras E consegui isso Só vais fazer as coisas com alteração As coisas resultam Tu é logo feito 80 Vai lá meu Agora impulso para trás Não tens impulso para trás Não tens impulso para trás Não tens impulso para trás Como é? Anda para cima as minhas Isso, 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 isso Nem tanto Ok, pronto Tá Tá Espera aí Espera aí Deixa-me endireitar Deixa-me endireitar Deixa-me endireitar E aí A sério Olha que em pé E aí Apanha a vida Ah pois O que em pé? E aí É aí Com o cana É que isto manda-se um cana É aí É aí Tens uma sorte meu Eu sei que tem sorte Sabem como é que eu faço? Pessoal do Youtube, vamos te contar um segredo que eu faço Eu dos truques que faço Eu faço bem vídeos Mas o melhor, eu é que mando Eu mando melhor O das Twins eu fiz dois E vi que o segundo Estava melhor Então mandei o segundo Então bora para uma madness já agora E agora Uuuu Agora vei como acabar este vídeo Pessoal eu vou mandar Dois hoje se calhar Ou se calhar não diz hoje amanhã Muito graças Tchau pessoal